Opa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começamos juntos mais uma semana. Chegamos à segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023 e no ar o análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, as notícias mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Hoje, dois assuntos. Vamos primeiro falar sobre Estados Unidos, que é o destino favorito dos brasileiros no exterior, a ponta nômade. E vamos falar também sobre visto, E2 ou EB2. Como escolher o visto ideal para viver legalmente nos Estados Unidos? E eu te conto tudo a partir de agora. Os Estados Unidos continuam sendo o destino favorito dos viajantes no exterior. Portugal aparece em segundo lugar e a Itália em terceiro, como sendo os países mais visitados em 2022, segundo o levantamento realizado pela Nômade Fintech. A pesquisa se propôs a entender o perfil do viajante no exterior a partir do cruzamento dos dados de 50 mil clientes da empresa que realizaram viagens internacionais em 2022. Já sobre os gastos em viagens, 41% dos brasileiros transacionaram até mil dólares no cartão. Apenas 36% dos turistas gastaram mais de 2 mil dólares por viagem. E o turismo de compras também é algo comum em viagens aos Estados Unidos. A pesquisa aponta a loja oficial da Apple como a preferida dos brasileiros, seguida pela Ross, Walmart e Best Buy. Os estados de onde partilham o maior número de viajantes foram São Paulo, em primeiro lugar, com 44% do total analisado, seguido do Rio de Janeiro, com 11%, e Minas Gerais, com 7,7%. Sobre o tempo de cada viagem, os dados mostram que 33% das viagens duraram uma semana e 25% das viagens tiveram uma duração maior, de até duas semanas. Outro ponto observado é que a maioria dos brasileiros que vão para a Europa, cerca de 75% do total, passam por mais de um país. Com relação às viagens, nada muito especial a comentar, mas é válida a experiência, não é? Para quem gosta de viajar, para quem tem seu passaporte carimbado, já viajou para inúmeros países, para aqueles que repetiram os destinos, para aqueles que preferem as viagens domésticas, aqui dentro do Brasil, por exemplo, o que vale é a experiência. E certamente aquele que ainda não apostou nesta oportunidade que a viagem, que o turismo traz, por isso ainda não se encantou. Quem já experimentou, certamente, sabe da importância de planejar uma boa viagem, realizá-la, curti-la e ter a experiência como algo de maior valor nisso tudo. Não é o presente que você comprou lá fora, é a experiência que você viveu. Bom, deixa eu te contar uma outra, solicitar um visto de trabalho dos Estados Unidos é um processo que muitas vezes pode ocasionar uma série de dúvidas e incertezas entre os requerentes. A complexidade do sistema de imigração, as diferentes categorias disponíveis, os requisitos específicos de cada visto, a documentação necessária e o cronograma do processo são apenas algumas das preocupações que podem surgir. Além das preocupações básicas, é comum que muitos solicitantes busquem, inicialmente, categorias mais simples, como o visto E2 de investidor, sem considerar alternativas que poderiam oferecer um caminho mais sólido para a obtenção do green card, como a categoria EB2. De acordo com Daniel Toledo, advogado que atua na área do Direito Internacional, fundador da Toledo e Advogados Associados e sócio do Li Toledo PLLC, Escritório de Advocacia Internacional com unidades no Brasil e nos Estados Unidos, compreender as diferentes categorias de vistos e respectivos benefícios a longo prazo é fundamental. O advogado Daniel Toledo aponta que muitas pessoas procuram um especialista em Direito Internacional já com um planejamento em mãos. No entanto, este planejamento pode não ser a melhor alternativa. Abre aspas. A categoria inicialmente desejada por esse profissional, por exemplo, permite apenas a inclusão de filhos menores de 21 anos não emancipados, porém, sua filha irá fazer 20 anos nos próximos meses. Ou seja, uma nova aplicação teria que ser realizada um ano após a aprovação deste E2, demandando uma quantidade ainda maior de tempo e recursos financeiros, fecha aspas, pontua Daniel Toledo. Toledo acredita que quanto maiores os detalhes nas informações fordecidas a um advogado, melhores as chances de encontrar as categorias ideais ou a categoria ideal na hora de fazer uma aplicação de visto. Abre aspas. Sempre que uma pessoa começa esse tipo de solicitação, é importante deixar o copo de expectativas vazio. Os dados coletados irão preencher este recipiente, sendo de grande importância para os ajustes em busca da melhor opção para começar uma vida nos Estados Unidos, fecha aspas, acrescenta Daniel Toledo. Aliás, aqui no canal, inúmeros vídeos vão te ajudar a entender, porque quando a gente fala com Daniel Toledo, a gente está falando com um especialista no assunto. Agora, o que eu aprendi com Daniel Toledo até aqui? Em primeiro lugar, a história do copo vazio significa o seguinte, quem tem que te ajudar a planejar qual o melhor visto para você é o advogado. As pesquisas são importantes? Chegar com uma informação aqui e outra colar é fundamental? Tudo bem. Entretanto, quem de fato vai te ajudar neste caminho das pedras é o advogado especializado. Uma outra situação. Planejamento fundamental. Tempo para que você faça o melhor por essa mudança de vida que você busca. pressa, tentar o atalho. Pessoas que, por exemplo, ainda acham que o coiote, a travessia pela fronteira do México é a alternativa, erram e muitas vezes gastam mais do que aquele que de fato investiu tempo e planejou a sua ação. Aqui no canal, muitas dicas para você. Aliás, hoje eu vou te contar, numa sugestão, como descobrir o visto americano certo. Quem vai falar sobre essa dica? Aliás, complementando a informação que eu trouxe há pouco, é o especialista Daniel Toledo. É só clicar aqui e bora aprender com esse especialista em direito internacional. E o análise de notícias internacionais volta amanhã. Eu espero por você. Até lá.